Depois que aprendi a fazer chuchu com carne moída dessa forma, eu nunca mais parei de fazer. Para começar a receita de hoje, vou utilizar dois chuchus. Retirei totalmente a casca, em seguida vou cortar ao meio. Galera, e depois vou retirar o miolo, aquela pequena semente que fica no meio do chuchu. E antes que eu me esqueça, pessoal, já coloque nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. E eu vou mandar um grande abraço especial para todos vocês. Faça um pequeno corte na parte de baixo do chuchu, para ele ficar bem rente, ou no caso ele vai ficar retinho na forma. Agora eu vou utilizar uma colher e retirar esse excesso do meio. Separe ele, que a gente vai utilizar. Depois, reserve aí ao lado. Em uma frigideira eu vou colocar um pouco de óleo. Em seguida eu vou acrescentar uma cebola bem picada. Pessoal, os ingredientes são a gosto e você pode alterar todos eles. Vou acrescentar dois dentes de alho. Em seguida eu vou acrescentar meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo e depois vou colocar 500 gramas de carne moída. Deixei dourar muito bem a cebola e os pimentões. Em seguida acrescente a carne moída. Agora misture muito bem e deixe dourar a carne moída. Depois que soltou a água, adicione um pouco de sal, páprica, tempero baiano ou pimenta do reino a gosto. E depois vou colocar 2 a 3 colheres de extrato de tomate. A quantidade é a gosto, galera. Agora eu vou acrescentar o restinho de chuchu que sobrou e misture muito bem esses ingredientes. Depois de misturar muito bem, acrescente um pouco de cheiro verde. E agora, galera, deixe dourar muito bem todos esses ingredientes. Reserva aí ao lado. Em uma forma, vou colocar os chuchus. Lembra que eu fiz um pequeno corte embaixo? É para eles ficarem bem rentes. E agora é só colocar toda a carne moída. Pessoal, essa receita aqui também serve para fazer na airfryer. Se precisarem, coloque um pouco de papel alumínio por baixo. Se não tiverem papel alumínio, pode ser papel manteiga. Também dá certo. E galera, essa receita aqui é incrível, saborosa e todo mundo vai amar. Depois de colocar toda a carne moída, só acrescentar o queijo mussarela. A vontade, galera. E a receita está pronta. E olhem só que maravilha. Agora, vou levar até o forno pré-aquecido a 180 graus e deixar por aproximadamente 30 a 35 minutos. Deixe dourar muito bem. E se vocês quiserem, antes, colocar papel alumínio por cima, fica a gosto. O chuchu solta bastante água e ele fica molinho. Gostaram da receita de hoje, pessoal? Que nota vocês dão para essa delícia? Eu dou nota 10. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.